Os destroços do veículo onde seguia Qassem Soleimani junto ao Aeroporto Internacional de Bagdad atestam a violência do ataque aéreo lançado pelos Estados Unidos. O general iraniano, que era considerado na prática como um dos homens mais poderosos do Médio Oriente, morreu juntamente com Abu Mahdi al-Mohandiz, o responsável pelas forças paramilitares siítas no Iraque. O general Esmail Ghani é a figura do regime que vai substituir o agora mártir Soleimani. A onda de choque que invadiu o Irã não tardou a ganhar forma de resposta. A vingança, promete-se, será implacável. Os movimentos de resistência no Iraque, na Síria, no Líbano e em todo o lado estão de luto por Soleimani e querem vingança pelo sangue derramado. O Ayatollah Ali Hamney fala mesmo em Soleimani como o símbolo internacional da resistência. O Irã mergulhou em três dias de um luto que não vai dissipar-se tão cedo. Qassem não era apenas um combatente, ele representava a esperança dos oprimidos de todo o mundo. Neste mesmo dia há vários Qassem Soleimani a nascer. O Irã mergulhoso, senhoras e senhora, senhoras e senhora, senhoras e senhora, senhoras e senhora. O Irã mergulhoso, senhoras e senhora, senhoras e senhora.